Beba Comigo E condenado a sofrer e a penar Por quem amava de alma perdida Por quem me fez quase, quase chorar Ela mesma não sabia com que grande simpatia Quanto, quanto a queria desde o dia em que a beijei No entanto a vilrameira não foi minha companheira Preferiu a lamaceira das que vivem contra a lei E hoje ao vê-la envelhecida noutros braços entregada Recebi a punhalada dos ciúmes e ceguei E lhe juro que não sei como pude então conter-me Calma o frio sem deter-me E por que não a matei? Beba Comigo Mais esse trago E das mulheres não deve falar Todas, amigo, nos dão mal pago Minha experiência o pode afirmar Siga um conselho Não se namore Mas se o amor queres experimentar Força, colega Sofri, não chori E um homem macho Não deve chorar E um homem macho Beba Comigo Beba Comigo Mais esse trago E das mulheres não deve falar Todas, amigo, nos dão mal pago Minha experiência o pode afirmar Siga um conselho Não se namore Mas se o amor queres experimentar Força, colega Sofri, não chori E um homem macho Tu não deve chorar Música 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 Obrigado.